Música Ai, toda gente que passa Vejo você passando Todo alguém que me beija Sinto você beijando Todo ser que me abraça É você me abraçando Ai, tanta gente eu vejo Mas me sinto a sós A distância cresceu O amor dentro de nós Quem sofre como eu Sente saudade atroz Ai, eu quisera que o mundo Pequeno ficasse Somente um segundo E ao despertar Eu pudesse encontrar Um pouco de você Ai, se eu pudesse voltar Então, nos seus braços Vamos ficar E sorrindo assim Feliz, enfim Viver é só pra você Ai, eu quisera que o mundo Pequeno, pequeno ficasse Somente um segundo E ao despertar E ao despertar Eu pudesse encontrar Um pouco de você Ai, eu quiserem Ai, se eu pudesse voltar E então, nos seus braços Ficar Sorrindo assim Feliz, feliz, enfim Viver só pra você Amém Amém Legenda Adriana Zanotto